Música Nós temos aqui o Fast Móveis, que é com a participação de 28 empresas. Nós temos uma visibilidade muito grande, uma perspectiva de fazermos 300 milhões em negócio. Ou seja, fazer negócio em quase 2 mil imóveis. Música Um super feirão de imóveis que a Canopus está vindo com tudo. É um dos maiores estandes que a gente tem aqui hoje. A gente está vindo com promoção, a gente está vindo com entrada de 499, oferecendo 4 lançamentos. São empreendimentos exclusivos Canopus. São dois empreendimentos, três empreendimentos na verdade na faixa 1,5 mil, com até 31 mil de subsídio. Tudo isso para os clientes virem, conhecerem a Canopus e comprar o nosso empreendimento. Música Eu acho que é um momento bom. Eu acho que é um momento onde a gente tem várias opções no local só. Isso torna mais viável, né? Você não precisa estar correndo em vários locais ao mesmo tempo. Facilita esse seu deslocamento, essa sua procura. Nós temos aqui uma indústria muito pujante. Nós estamos com 28 empresas que vão ofertar imóveis de todas as faixas de valor. Desde o faixa 2, faixa 3, até imóveis de alta renda e salas comerciais passando por loteamentos. Música 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 Música